Alguém do marketing, sempre eles, tinha tido a brilhante ideia para promover o filme de colocar dois diamantes, um no nariz de cada carro, avaliados por peça em 150 mil libras. Afinal, o que poderia dar errado? Não é verdade? Pois é, deu. E você está em pequenas, grandes histórias, sempre aqui no Splash & Go, uma história saborosa das pistas da Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinho, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá. Mas antes, esse vídeo é patrocinado pela GP Parts, um e-commerce especializado em peças e acessórios com o que há de melhor para o seu carro. Rodas, freios, filtros de ar, cintos, luvas e sapatilhas, das melhores marcas, aquelas que a gente vê pelas pistas. Num site que é fácil de navegar, bonito, você encontra tudo e tem todos os itens à pronta entrega, o que significa que num estalar de dedos eles vão para o seu carro. E como se não bastassem todas essas vantagens, ainda por lá, tudo em até 10 vezes. O que sempre dá aquela facilitada, não dá? Então, acabando aqui, confira o site da GP Parts que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa daquelas para o seu possante. Beleza? Vamos lá. Era maio de 2004 e o mentão cambaleante Equipe Jaguar aceita a proposta dos promotores do filme Oceans 12, ou 12 Homens e um Outro Segredo, estrelado por George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, de transformar os não muito velozes carros da equipe em outdoors ambulantes no final de semana da corrida em Monte Carlo. O filme era uma sequência de 11 Homens e um Segredo, ou Oceans 11, que por sua vez, em português, pega o nome emprestado de uma produção lá dos anos 50, se não me engano, estrelada por Frank Sinatra. Pode ser que eu esteja falando uma besteira cinematográfica aqui, mas eu tenho quase certeza que é isso. E como o filme falava tanto no primeiro como no segundo e trataria ainda no terceiro de roubos espetaculares, levados a cabo pela turma de George Clooney, A distribuidora do filme, em parceria com a grande joalheria Steinmet, resolve pegar emprestado então esses dois diamantes, no valor, cada um deles, repito, de 150 mil libras. O carro é todo adesivado para o final de semana de grande prêmio, como um pôster de cinema fazendo alusão ao filme, e no nariz, dois diamantes nesse valor exorbitante. Só que, como eu falei, o que poderia dar errado? Os pilotos eram Mark Webber, até aí sem problema, e Christian Kling. Já um protegido da esfera Red Bull tentando alguma coisa na Fórmula 1. E aí, logo na primeira volta, Kling tem problemas na entrada do grampo do Lewis e vai parar nas barreiras. O carro é guinchado, colocado num caminhão prancha e a corrida prossegue. Acabado o grande prêmio, os mecânicos da Jaguar vão lá buscar o carro. E aí que a treta começa. Porque eles recuperam tudo, inclusive o nariz do carro, mas... Tava faltando diamante. Que ninguém sabe, até hoje, se na pancada caiu ali em algum moeiro por baixo das barreiras, ou foi afanado por alguém durante a corrida. O caos que se seguiu foi digno de um filme de Hollywood. O pessoal da Jaguar ficou horas vasculhando o entorno da curva à caça do tal diamante. Todo mundo se pergunta, até hoje, se não foi um imenso easter egg com todo mundo encenando a perda de um diamante que fazia alusão ao enredo do filme que eles estavam sendo patrocinados pra promover. Só que tem um problema nessa história. Um furo de roteiro pro caso de que fosse realmente um easter egg. Porque o pessoal da Jaguar realmente ficou até anoitecer vasculhando a região do Loves. Então, se foi encenado, de fato, todo mundo ali merecia um Oscar. E eu adoraria saber quem foi que pagou por esse diamante. E se o gênio do time de marketing de uma das empresas envolvidas que teve essa ideia, se não tomou pelo menos um puxãozinho de orelha. Essa foi, então, mais uma pequena história do Splash & Go. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Lá no Instagram, Twitter e TikTok do canal onde tem bastante conteúdo diário. Os arrobas estão passando aqui embaixo. Valeu e aquele abraço.